Em 2ª de Reis, capítulo 6, versículo 8, diz assim E o rei da Síria fazia guerra a Israel. Portanto, havia uma guerra entre o rei da Síria e o reino de Israel. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Portanto, o rei sírio diz, olha, nós vamos montar ali o acampamento. E o homem de Deus avisava o rei de Israel, avisava o rei de Israel a dizer Olha que os sírios vão montar ali o acampamento, não passas por ali. Versículo 10 Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Portanto, guardou-se, portanto ele não ia passar lá. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e lhes disse Versículo 12 E disse um dos seus servos Não, ó rei meu senhor, não é isso. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel faz-se saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. O profeta Eliseu era usado pela palavra de conhecimento. Porque conseguiu descobrir não por informações que alguém lhe dava informações mas não era porque ele era profeta. E normalmente o profeta depois nós iremos falar isso para a frente normalmente o dom de ministério que é chamado ministério de profeta normalmente o profeta é usado quase sempre no dom de palavra de conhecimento. Ele tem a revelação. Porque o profeta é um dos ministérios é o ministério que dá direção à igreja. Portanto, o profeta obrigatoriamente tem que ser usado na palavra de conhecimento e por exemplo na palavra de sabedoria. Porque ele dá direção à igreja se dá direção à igreja tem a palavra de sabedoria. Se tem a revelação do que é que se há de fazer não Deus diz-me que não nós agora devemos fazer assim. Ele tem palavra de conhecimento tem a revelação e depois tem a palavra de sabedoria porque dá direção. Mas aqui o profeta Eliseu sabia o que é que o rei da Síria falava na sua câmara a dormir. Sabia como? Estava lá? Não, ele estava em Israel. O profeta Eliseu estava em Israel. Não estava na Síria. Versículo 12 e disse um dos seus servos não ao rei meu senhor mas o profeta Eliseu que está em Israel faz-se saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara a dormir. O rei da Síria dizia olha, nós vamos ali vamos montar o acampamento e vamos apanhá-los todos. E o profeta Eliseu chegava ao rei de Israel e dizia olha, não passas livra-te não passas por aquele lugar. Como é que ele sabia? Sabia através da palavra do conhecimento. E falta-nos uma área para nós terminarmos. Só recapitular sete áreas importantes a ter em conta em relação à palavra do conhecimento. A primeira é que não se chama dom do conhecimento chama-se palavra do conhecimento. Segunda área não é um conhecimento intelectual ou universitário. É um conhecimento sobrenatural. Terceira área não é um conhecimento que vem com a comunhão com Deus. É um conhecimento é palavra de conhecimento este dom vem através de eu estar disponível para fazer aquilo que Deus quer fazer no meio da reunião. A quarta área que nós falamos é que a palavra de conhecimento não muda a situação revela-nos a situação. A quinta área é que a palavra de conhecimento é uma revelação de factos que não são conhecidos pela pessoa que está a ser usada no dom de palavra de conhecimento. A sexta área é que o dom de palavra de conhecimento normalmente é a revelação sobre a vida de uma pessoa numa área específica. e sétima área sétima e última área e só são sete não por o número ser perfeito como se costuma dizer mas só são sete porque eu ainda só consegui apanhar sete porque quando eu apanhar oito e nove e dez e onze eu vou lhe contar a palavra de conhecimento tudo. E a sétima área é que a palavra de conhecimento pode ser falada quando é revelada ou pode ser falada numa altura mais tarde. portanto, devemos imaginar que você está numa reunião o Espírito Santo fala consigo através do seu Espírito e diz-lhe olha, vai dar um abraço àquela senhora e você pode ir de imediato ou, por exemplo, no fim da reunião você pode ir ter com a pessoa e dizer-lhe olha, Deus disse que é para lhe dar um abraço e você dá um abraço e milagres acontecem. Portanto, é um dos dons não é em relação a todos os dons que isto acontece mas neste dom específico que é a palavra de conhecimento que é o caso que representa a palavra de sabedoria também mas na palavra de conhecimento é um dom que você pode aplicar esse dom no momento em que o Espírito Santo o revela ou mais tarde você chegar ao pé daquela determinada de pessoa e falar com a pessoa amém? vamos cá de pé ver os seus braços para cima uma atitude simbólica e diga Deus eu estou disponível eu quero ser usado eu já aprendi até hoje em relação ao dom de palavra da sabedoria e hoje acerca da palavra do conhecimento eu quero ser usado durante as reuniões nos teus dons nos teus dons quer ser usado na palavra de sabedoria se tu quiseres que eu vá ter com alguém a dar uma palavra de sabedoria a dar direção à vida dessa pessoa sobre uma área específica eu quero ser usado nisso eu quero ser usado na palavra do conhecimento se tu queres revelar a mim qualquer coisa sobre a vida de alguém eu estou disponível eu estou disponível perante ti para fazer a tua vontade eu quero eu desejo que tu Espírito Santo repartas comigo os teus dons e que eu seja usado nos teus dons em nome de Jesus eu vou ler só esta passagem que diz mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas repartindo partir claramente a cada um como quer claro que é a vontade do Espírito Santo mas claro também que isto envolve a sua vontade e a minha vontade se você não se disponibilizar pode ter a certeza que o Espírito Santo vai falar com si e você não quer saber mas se você se disponibilizar e quiser obedecer se você sentir no seu coração no meio da reunião ter com alguém não deixe-te o fazer porque isso vai mudar a vida da pessoa é só que isso vai ter